Olá, eu sou Fabrício Venâncio e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para sua vida. O seu trabalho será apenas ouvir e meditar a força de cada frase desta oração hipnótica do dinheiro e permitir que alguém inesperado se manifeste em sua vida enquanto o sono chega. Toda a riqueza que você precisa e deseja já existe e para ser sua, só precisa entrar na mesma frequência vibracional. Esta reprogramação mental, com certeza, irá te ajudar de verdade. Agora, se deseja uma solução completa que irá reprogramar sua mente de forma simples, rápida e praticamente automática, conheça o nosso método clicando no link na descrição do vídeo. Agora, vamos começar. 7. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. 7. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. 8. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 8. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 9. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha ser rico. 8. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 10. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 9. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 10. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 11. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha vida. 11. Por esta ser a minha vida. 11. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. 11. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos. 12. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas para nós. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. O dinheiro permite que eu passe em ser. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de educação. Sempre fui destinado a ficar rico. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é malidade. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ser rico é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maldade. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ser rico é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Oito. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 5. 2. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 7. O dinheiro permite que eu passe mais tempo. Eu sempre fui destinado a ficar rico. E isso é maravilhoso. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 5. 2. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ser rico é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído. 4. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. 5. 2. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro permite que eu passe mais tempo. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 2. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha vida. 4. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ser rico é o meu estado natural de ser. 5. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 5. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugar. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 7. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos. Isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. 5. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. 5. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 5. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 6. O dinheiro permite ser. 7. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 7. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 7. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. 7. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 8. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 8. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 8. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha vida. 9. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza com a minha vida. 10. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos. 11. 1. Isso é maioridade de pessoasо. 12. Eu sou um imã de dinheiro. E o dinheiro sempre será atraído por mim. 7. Eu sou um imã de dinheiro. 8. Dr. Quarto e muito feliz por isso. 10. Eu sou um imã de dinheiro. 10. 11. Estou pai e 3. Estou pai e 4. 1. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 1. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 2. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 3. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes que eles. E isso é maravilhoso. 4. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. 5. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. 7. Eu sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 7. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 8. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes que eu passe mais tempo com meus dentes que eu passe mais tempo com meus dentes. 9. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 9. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por todas as coisas boas da minha vida. 10. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. 10. É meu estado natural de ser. 7. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 11. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugar. 11. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por estas coisas boas da minha vida. 12. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugar. 12. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes que eu passe mais tempo com meus dentes que eu passe mais tempo com meus dentes e isso é maravilhoso. 13. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. 13. Eu sou um imã de dinheiro. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. 14. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 15. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 15. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ser rico é o meu estado natural de ser. 16. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 16. Eu sou um imã de dinheiro e começando a ganhar dinheiro com cada mês. 19. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por essa ser. 17. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. 20. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Sim, eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de educados. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Dois, zero. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é a ficar rico. Eu sou um ímã de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Oito. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Dois, zero. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro permite que eu passe mais dinheiro. Estou destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Dois, zero. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ser rico é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. ser. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sou um ímã de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro. O dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ser rico é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Prometimo simples por esta ser o FIFA 10 yo. Tu tenho seis tantas conhecionadas com crianças de dahs que eu tô sempre mais usando para ganhar dinheiro com facilidade. Você vai te reduzir por essa pena a cada mês, minha renda aumenta substancialmente a cada vez. 18 horas Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. wasted, por isso, eu buco. Eu sempre fui destinado a ficar rico não. Eu trabalho bastante bemcked, me lembro que eu achei mais consenso chegar. E isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro permite que eu passe mais riqueza. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ser rico é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por estas dores. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu vejo necessidades limitadas para criar mais riqueza na minha renda. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é uma realidade de prosperidade. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro permite que eu passe mais tempo. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ser rico é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro. Que atrai dinheiro de todos os tipos de lucros. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha vida. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos. Isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro permite que eu passe mais tempo. Eu sempre fui destinado a ficar rico. E isso, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ser rico é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus mentes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído. O dinheiro é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Pois ser rico é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maridade. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato e criar mais maneiras de ganhar dinheiro. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro permite que eu passe mais tempo. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ser rico é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu dou em duas habilidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas para mim. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ser rico é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro para ganhar dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas para mim. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. É um estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sou grato e muito feliz por estas as minhas. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por isso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas para a minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ser rico é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Cinco, eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Se isso é maravilhoso, eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas para mim. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ser rico é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu vejo sete limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Onde a minha mentalidade é mais verdade. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O universo é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é uma realidade. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro para ganhar dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu fui destinado a ficar rico e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é mais razão. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Sim, eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ser rico é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Minha renda aumenta substancialmente a cada rápido. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos, e isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro, e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero porque sou grato por todas as coisas boas e criar mais maneiras de ganhar dinheiro. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com seus dentes. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ser rico é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro, que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos, e isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro, e o dinheiro sempre será atraído. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ser rico é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou um imã de dinheiro, que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sete. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos. Isso é maravilhoso. 4. Eu sou um mima de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. 5. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. 6. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 7. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 7. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 8. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. 8. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 9. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 9. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha vida. 10. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. 10. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maioridade. 11. Eu sou um mima de dinheiro e o dinheiro sempre será atraído por mim. 11. Eu sou um mima de dinheiro. 12. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. 11. Sou próspero. Sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 12. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 13. O dinheiro permite que eu passe mais tempo. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 1. Eu sou um imã de dinheiro, que atrai dinheiro de todos os tipos de lucros. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos, e isso é maravilhoso. 2. Eu sou um imã de dinheiro, e dinheiro sempre será atraído por mim. 3. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. 4. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 5. Minha renda aumenta substancialmente a cada 2. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Eu sempre fui destinado a ficar rico, mas sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 5. O dinheiro sempre será atraído por mim. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. 0. É o meu estado natural de ser. 7. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro, que atrai dinheiro de todos os tipos de lugar. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 5. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos, e isso é maravilhoso. 6. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. 7. Ser rico é o meu estado natural de ser. 7. Sou grato e muito feliz por isso. 8. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 9. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 10. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos, e isso é maravilhoso. 10. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 11. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. 11. Ser rico é o meu estado natural de ser. 12. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 11. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 12. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 12. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 13. Sou grato e muito feliz. 13. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 14. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha renda. 15. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos, e isso é maravilhoso. 15. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. 15. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. 16. Ser rico é o meu estado natural de ser. 17. Sou grato e muito feliz por isso. 17. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 18. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 19. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com facilidade. 19. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 20. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha renda. 20. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 21. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os outros. 20. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 21. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 21. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 21. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha renda. 21. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos, e isso é maravilhoso. 21. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. 22. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Sim, isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro. Dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ser rico é meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Deus, é oi. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes E isso é maravilhoso. Eu sou um lima de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro permite que eu passe mais dinheiro. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ser rico é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou um lima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com os meus dentes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou um lima de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas e certas na minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um lima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 5. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos. Isso é maravilhoso. Eu sou um lima de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. 5. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. 6. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas e criar mais maneiras de ganhar dinheiro. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 7. O dinheiro permite que eu passe mais tempo. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. 7. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. 8. Proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 5. Minha renda aumenta substancialmente. 7. O dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 7. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 7. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos. E isso é maldade. Eu sou um lima de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. 7. Eu sou um lima de dinheiro. Ser rico é o meu estado natural de ser. 8. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas para mais maneiras de ganhar dinheiro. 7. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 8. O dinheiro permite que eu passe mais tempo. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 9. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 8. Eu venho de oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. 9. Ser rico é o meu estado natural de ser. 10. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 11. Minha renda aumenta o seu destaque. 10. O dinheiro atrai dinheiro de todos os tipos de vida. 11. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ser rico é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro e o dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico e sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ser rico é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sou grato e muito feliz. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro para ganhar dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Sim, o dinheiro permite que eu passe mais tempo. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. E de tudo, eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. É um estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Sim, eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sou grato e muito feliz por estas coisas boas da minha vida. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Sim, eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha renda. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com seus entes queridos e isso é maravilhoso. Sou grato e muito feliz por estas coisas boas da minha vida. O dinheiro sempre será atraído. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ser rico é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Se isso é maravilhoso, eu sou um imã de dinheiro. Dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato para todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ser rico é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lucros. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro e o dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha vida. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro e o dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro permite que eu passe mais tempo. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro e o dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sou um imã de dinheiro e o dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sim, sou grato. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro e o dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro permite que eu passe mais tempo. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ser rico é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro. ganhar dinheiro com facilidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou uma imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos, e isso é maravilhoso. Eu sou uma imã de dinheiro, e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero, sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro permite que eu passe mais tempo. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ser rico é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro, que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por estas coisas boas da minha vida. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro permite que eu passe mais tempo. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ser rico é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu tenho oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Isso é maldade. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ser rico é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. É o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro permite que eu passe mais tempo. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro permite que eu passe mais tempo. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ser rico é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo em com os entes queridos. Hoje, a minha mentalidade é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 5. O dinheiro permite que eu passe mais tempo em com os entes queridos. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Sim, eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 2. O dinheiro permite que eu passe mais tempo em com os entes queridos. E isso é maravilhoso. 8. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. 2. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. 8. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas e mais maneiras de ganhar dinheiro. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 4. O dinheiro permite que eu passe mais tempo em com os entes queridos. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 2. O dinheiro sempre será atraído por mim. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. E ser rico é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 4. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. 5. O dinheiro responde a minha mentalidade de prosperidade. 6. Eu sou um imã de dinheiro. 7. O dinheiro sempre será atraído por mim. 7. Ser rico é o meu estado natural de ser. 7. Sou grato e muito feliz por isso. 7. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas e mais maneiras. 8. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 8. O dinheiro permite que eu passe mais tempo. 9. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 10. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 9. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. 10. Ser rico é o meu estado natural de ser. 10. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro. 10. Com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de zeigto. 9. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 8. Regusto. 5. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 10. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou um ímã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro permite que eu passe mais em mim. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ser rico é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha vida. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu vejo necessidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou um ímã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por um ato. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas e a minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro permite que eu passe mais tempo. Estou destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugar. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Isso é maravilhoso. Eu sou um ímã de dinheiro e o dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ser rico é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugar. Ser rico é o meu estado natural de ser. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou um ímã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ser rico é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugar. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu venho oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou um ímã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro permite que eu passe mais tempo. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ser rico é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha vida. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu dou possibilidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ser rico é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sou grato e muito feliz. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E o ponto de aviço é maravilhoso. O ponto de aviço é maravilhoso. Eu sou um ímã de dinheiro. O dinheiro sempre será atraído por mim. Oito. Ser rico é o meu estado natural de ser. Oito. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Oito. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro permite que eu passe mais tempo. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro sempre será atraído por todas as coisas boas da minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Oito. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade e ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos e lugares. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha vida. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha renda. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sou um ímã de dinheiro. O dinheiro sempre será atraído por isso. Oito. Ser rico é o meu estado natural de ser. Oito. Sou grato e muito feliz por isso. Oito. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro, que atrai dinheiro de todos os tipos de lucros. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos, se isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro e o dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas para mim. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lucros. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos e isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro e o dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ser rico é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lucros. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos e isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro e o dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico e sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ser rico é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha vida. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. para criar mais riqueza na minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é verdade. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Ser rico de todo o mundo. Sou muito feliz por isso. ützenido por isso. Sou próspero e estou grato por todas as coisas boas da minha vida. Tuصaramare muito cuidado entre todas as pessoas. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro, que atrai dinheiro de todos os tipos de lucros. Eu fui destinado a ficar rico. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos, e isso é maldade. Eu sou um imã de dinheiro, e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou uma imã de dinheiro, que atrai dinheiro de todos os tipos de lucros. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato de todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ser rico é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu fui destinado a ficar rico. Eu fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 5. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos. E isso é maravilhoso. E isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Eu sou um imã de dinheiro. Ser rico é o meu estado natural de ser. 7. Eu sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero. Sou grato por todas as coisas boas e criar mais maneiras de ganhar dinheiro. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 7. O dinheiro permite que eu passe mais tempo. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 8. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu vejo cidades limitadas para quem é rico e o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu tenho oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído. 4. Ser rico é meu estado natural de ser. Eu sou um imã de dinheiro. Sou grato e muito feliz por isso. 5. 2. Ser rico é que eu sou grato. Sou grato por todas as coisas boas e a minha vida. 4. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro permite que eu passe mais tempo. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Dois. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou uma irmã de dinheiro, que atrai dinheiro de todos os tipos de reais. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos, isso é maravilhoso. Eu sou uma irmã de dinheiro, que o dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser, sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro permite ser, eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou uma irmã de dinheiro, que atrai dinheiro de todos os tipos de reais. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha vida. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos, e isso é maravilhoso, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ser rico é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 1. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 2. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. 2. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos, e isso é maravilhoso. 7. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. 7. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. 7. Eu sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 7. Eu sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro. 8. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 8. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos, e isso é o meu estado natural de ser. 9. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 9. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 11. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de educação. 11. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 12. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 12. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 13. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 12. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos, e isso é maravilhoso. 13. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. 13. Ser rico é o meu estado natural de ser. 14. Sou grato e muito feliz por isso. 15. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 15. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 15. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. 16. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 17. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 18. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. 18. Ser rico é o meu estado natural de ser. 19. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 19. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 20. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 20. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 21. Sou grato e muito feliz por isso. 21. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 22. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. 22. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maioridade. 23. Eu sou um imã de dinheiro para ganhar dinheiro e dinheiro sempre será atraído. 24. Eu sou um imã de dinheiro. 25. O dinheiro muito br headinado Supreme角度 Real CAP kann Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida, no meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Sim, eu sou um imã de dinheiro, que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Quatro, um, eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Dois, zero, o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos, e isso é maravilhoso. Oito, eu sou um imã de dinheiro, e dinheiro sempre será atraído por mim. Oito, eu sou um imã de dinheiro, e de dinheiro sempre será atraído por mim. E oito, eu sou um imã de dinheiro para estar muito Syria, que eu sou capaz de encontrar e construir se育ar mais maneiras de ganhar dinheiro. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro permite que eu passe mais tempo para mim. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro, que atrai dinheiro de todos os tipos de lucros. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos, e isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro, e o dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato a todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha ser. Ser rico é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou um imã de dinheiro, que atrai dinheiro de todos os tipos de lucros. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Com o agado e muito feliz. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha ser. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos e isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos e isso é maravilhoso. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Cinco. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por estas dores. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos e isso é maravilhoso. Cinco. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído. Quatro. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Cinco. 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 Eu sou um imã de dinheiro. E eu sou um imã de dinheiro. Cinco. Quatro. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Cinco. O dinheiro permite que eu passe mais tempo. Cinco. 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 Isso responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou uma imã de dinheiro, que atrai dinheiro de todos os tipos de lucros. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 5. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos. Isso é maravilhoso. Eu sou uma imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ser rico é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou uma imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lucros. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Se eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza com a minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou uma imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre fui fazer dinheiro. Eu fiz oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Pois ser rico é meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou uma imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lucros. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maridade. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas e mais maneiras de ganhar dinheiro. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ser rico é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas e mais maneiras de ganhar dinheiro. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ser rico é meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. É meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. minhas oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro permite que eu passe mais tempo. Sim. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ser rico é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. oito. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugar. Sete. Sou quatro. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato e sou capaz de encontrar e criar maneiras de ganhar dinheiro. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro permite que eu passe mais tempo. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugar. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sou um ímã de dinheiro para ganhar dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro permite que eu passe em ser rico. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. O meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Sim, eu sou um imã de dinheiro, que atrai dinheiro de todos os tipos de educados. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos, e isso é maldade. Eu sou um imã de dinheiro, e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro permite que eu passe mais tempo. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou um imã de dinheiro, que atrai dinheiro de todos os tipos de educados. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sim, sou grato. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro e o dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Sim, eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ser rico é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de educados. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha vida. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 5, 2, O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Eu sou um imã de dinheiro. Eu sou um imã de dinheiro. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sou um imã de dinheiro. Eu sou próspero. Eu sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro permite que eu passe mais riqueza. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro, que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é marcado. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro permite que eu passe mais tempo. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ser rico é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. 4. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 7. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. 7. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha vida. 7. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. 7. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maioridade. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. 8. Eu sou um imã de dinheiro. 8. Eu sou um imã de dinheiro. Ser rico é o meu estado natural de ser. 8. Sou grato e muito feliz por isso. 9. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 9. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 10. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maioridade. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 11. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prospredade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. O dinheiro permite que eu passe mais tempo. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prospredade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ser rico é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prospredade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro e o dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e eu sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro permite que eu passe mais tempo. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ser rico é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Sim, eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 2, 0, O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 4, O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 2, 0, Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ser rico é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 7, 0, Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro. 7, E o dinheiro sempre será atraído por mim. 8, Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. 8, Eu sou um imã de dinheiro. Eu sou um imã de dinheiro. Eu sou um imã de dinheiro. 10, Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 10, Eu sempre fui destinado a ficar rico. 10, Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 10, Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. 10, Um estado natural de ser. 12, O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. 7, Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 8, Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 10, O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos, e isso é maravão. 11, Eu sou um imã de dinheiro, e dinheiro sempre será atraído por mim. 11, Eu sou um imã de dinheiro. 11, Seu rico é meu estado natural de ser. 12, Eu sou um imã de dinheiro e muito feliz por isso. 11, Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas e certas maneiras com ganhar dinheiro. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos. Isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. 5. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. 4. 1. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 5. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 6. O dinheiro permite que eu passe mais tempo. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 7. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. 7. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. 8. Proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 7. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 7. O que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 8. Se eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza com a minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiros. E dinheiro sempre será atraído. 7. Eu sou um imã de dinheiro. 8. Sou grato e muito feliz por isso. 9. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas. E criar mais maneiras de ganhar dinheiro. 7. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 9. O dinheiro permite que eu passe mais tempo. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 10. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 10. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. 10. O dinheiro é o meu estado natural de ser. 10. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. 11. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 11. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 11. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de vida. 12. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 12. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 12. Eu tenho oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. 13. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. 14. E isso é maridade. 15. Eu sou um imã de dinheiro. 15. E dinheiro sempre será atraído por mim. 16. Ser rico é meu estado natural de ser. 17. Sou grato e muito feliz por isso. 17. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas. 17. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 18. O dinheiro permite que eu passe mais tempo. 19. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 19. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 20. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. 20. É o meu estado natural de ser. 21. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, 21. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 21. Minha renda ao mês. 22. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 22. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 23. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha vida. 23. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 24. Eu tenho necessidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. 24. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. 25. Eu esconde a minha mentalidade de prosperidade. 25. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. 26. Ser rico é meu estado natural de ser. 27. Sou grato e muito feliz por isso. 27. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 28. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 28. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. 29. Eu sempre fui destinado a ficar rico e sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 29. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. 30. Ser rico é meu estado natural de ser. 31. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 31. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 31. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 32. Eu sempre fui destinado a ficar rico e sou grato. 32. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 32. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. 32. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. 32. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. 33. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. 33. Eu sou um imã de dinheiro e ser rico é meu estado natural de ser. 34. Sou grato e muito feliz por isso. 35. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 35. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 35. O dinheiro permite que eu passe mais tempo. 36. Eu sempre fui destinado a ficar rico e sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 36. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. 36. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. 37. É um imã de dinheiro e ser rico. 37. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 38. Minha renda, sim, eu sou um imã de dinheiro. 38. Minha renda, sim, eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. 39. Eu sempre fui destinado a ficar rico e sou grato e muito feliz por esta ser a minha vida. 40. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 40. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha renda. 40. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. 41. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. 41. Eu sou um imã de dinheiro. 42. Ser rico é o meu estado natural de ser. 41. Sou grato e muito feliz por isso. 42. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas para criar mais maneiras de ganhar dinheiro. 42. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 43. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com isso. 44. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 45. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida e no meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugar. Sim, eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos, se isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas e criar mais maneiras de ganhar dinheiro. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Sim, eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugar. Sete, eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos, se isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro e o dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Sete, eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Cinco, eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Sete, é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Sete, eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por estas minhas vidas. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Sete, eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Cinco, eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Sete, eu vejo oportunidades limitadas para criar mais maneiras de ganhar dinheiro. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro, que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro, que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. para criar mais riqueza na minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou muito capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro, que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 2 e dinheiro sempre será atraído. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ser rico é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou um imã de dinheiro, que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ser rico é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou uma imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de reais. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 5, 2, o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos e isso é maravilhoso. Eu sou uma imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero, sou grato por todas as coisas boas para mim. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ser rico é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades. 5, 2, 2, 0, 0, 0, 0. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos, e isso é maravilhoso. Eu sou um ímã de dinheiro, e dinheiro sempre será atraído. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas e mais maneiras de ganhar dinheiro. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha renda. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ser rico é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um ímã de dinheiro, que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu fui destinado a ficar rico. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Isso é maravilhoso. Eu sou um ímã de dinheiro, e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ser rico é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha vida. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ser rico é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 1. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Estou destinado a ficar rico. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. 7. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro permite que eu passe mais tempo. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas para criar mais maneiras de ganhar dinheiro. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ser rico é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ser rico é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Sim, eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sou um ímã de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Oito. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Oito. Oito. De ganhar dinheiro. Minha renda aumenta substancialmente. Oito. Doito. Oito. Música oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro, que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Se isso é maratório, eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato a todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro, que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sou um imã de dinheiro, que atrai dinheiro com facilidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ser rico é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro, que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Que atrai dinheiro de todos os tipos de lugar. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha vida. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro e o dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro permite que eu passe mais tempo. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ser rico é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lucros. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é uma realidade de prosperidade. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído. Sete. Eu sou um imã de dinheiro. Ser rico é o meu estado natural de ser. Oito. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Sete. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro permite que eu passe mais tempo. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Pois ser rico é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Sete. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Eu sou um imã de cinco. Dois. Sou grato e muito feliz por isso. Sete. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas no mundo. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Dois. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro sempre será atraído por mim. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O dinheiro é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Cinco. Minha renda aumenta. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos e lugares. Fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu dou em possibilidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. O sete. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas para ganhar dinheiro. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. E dinheiro sempre será atraído por todas as coisas boas para criar mais riqueza na minha vida. Ser rico é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Sete. Quatro. Minha renda aumenta. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos e ter lugares. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu venho de oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro permite que eu tenha mais tempo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo. O dinheiro permite que eu passe mais tempo. O dinheiro é muito feliz. O dinheiro é muito traído por mim. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. É um estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro, que atrai dinheiro de todos os tipos de educados. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos, e isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro, e dinheiro sempre será atraído. Ser rico é o meu estado natural de ser. 4. Sou grato e muito feliz por isso. 8. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 2. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 4. O dinheiro permite que eu passe mais tempo. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. 4. Ser rico é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero, sou grato a todas as coisas boas para mim. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo meus clientes queridos e isso é maridade. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas para mim. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 4. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugar. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha vida. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 4. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maridade. 5. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. 5. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. 5. Eu sou um imã de dinheiro sempre será atraído por isso. 5. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por isso. 5. Eu sou um imã de dinheiro sempre será atraído por isso. 7. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por você. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro permite que eu passe mais tempo... Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro, que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou um imã de dinheiro, que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha vida. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus dentes queridos e isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e eu sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro permite que eu passe em ser rico. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de educar. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. 8. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 2, 0, eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro, que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos, e isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro, e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Sim, eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 1, eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ser rico é o meu estado natural de ser. 2, 0, o universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 2, 0, eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 5, 2, 0, o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos, e isso é maravilhoso. 5, 0, o dinheiro é o meu estado natural de ser. 7, 0, o dinheiro é o meu estado natural de ser. 7, 0, o dinheiro é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero, sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 7, 0, o dinheiro permite que eu passe mais tempo. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 7, 0, o dinheiro permite que eu passe mais tempo. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 5, 2, 0, o dinheiro é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 5, 2, 0, o dinheiro é o meu estado natural de ser. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Pois eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por estas dores. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu vejo necessidades limitadas para criar mais riqueza na minha renda. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos, e isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído. 4, 1, 1, 2, 0, o dinheiro é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. 5, 2, 0, o dinheiro é o meu estado natural de ser. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas que mais vivem. 5, 2, 0, o dinheiro é o meu estado natural de ser. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha renda. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha renda. Ser rico é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de mercados. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha renda. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Isso é maioridade. O symbolizar deus. É maioridade. Eu sou um imã de dinheiro. O dinheiro sempre será atraído. Eu sempre sou capaz de jogar meus outens. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e sinto muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 7. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 8. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. 9. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 9. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 10. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha vida. 11. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza. 12. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 13. Eu sou um imã de dinheiro. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 7. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 1. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 2. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 2. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. 3. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. 7. Eu sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 7. O dinheiro permite que eu passe mais tempo. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 7. O dinheiro sempre será atraído por mim. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. 7. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 7. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos educados. 8. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 7. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. 8. O dinheiro permite que eu passe mais tempo e isso é maravilhoso e isso é maravilhoso. 9. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. 10. Ser rico é o meu estado natural de ser. 11. Sou grato e muito feliz por isso. 11. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 12. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 12. O dinheiro permite que eu passe mais tempo e isso é maravilhoso e isso é maravilhoso. 13. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 14. Eu venho de oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. 15. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 15. Eu tenho jeder一定 através da minha mente. 15. Minhas renda aumentam o Cecília Unidos para meBye-me da minha vida. 15. Minha renda aumenta substancialmente o polynomial celular de Christian. 16. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 13. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 15. Minha renda aumenta substancialmente cada mês, 17. Eu tenho uma dinner impact queda. 15. Quando a minha mente aumenta substancialmente oала por todas as coisas boas da times a holidays. 15. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 16. Euantalmente sou capaz de enfrentar um pequeno de tudo mais roado e quer que a doença na minha vida. 16. Minha renda prop suddenidade de variante e disciplina por todas as coisas boas da sua cabeça. de dinheiro, e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ser rico é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Sim, eu sou um imã de dinheiro, que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Ser rico sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos, e isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro para ganhar dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro sempre será atraído por mim. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ser rico é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos, se isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro. O dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. É um estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre fui destinado a ficar rico e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Ser rico é o meu estado natural de ser. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha vida. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por outro. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e muito feliz por esta ser a minha realidade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com seus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugar. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. habilidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. 4. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 5. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. 7. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 2. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 7. 4. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído. 7. Eu sou um imã de dinheiro e o meu estado natural de ser. 8. Sou grato e muito feliz por isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 7. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade.